Mandelão JZF, o canal que aterroriza os bairros É o DJ JMC, o Medina dos Mandelão Aê DJ VCH, tá metralhando tudo hein Você está em Paraisópolis Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Tá com vontade de me dar Bola eu te boto, fica reclamando Aqui no baile forte, tu vai ficar moladinha Vai te deixar moladinha, deixa novinha de quatro Bota, 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 bota não Tudo lá pro seu caral, bote não Bota, 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 bota não É ae DJ VCH, tá metralhando tudo Vai que eu te fumo Ae DJ VCH, tá metralhando tudo hein O Piroian, vai tomar toma É o DJ JMC, o Medina dos Mandelão Toma, 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 toma O Piroian, toma, toma Toma, 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 toma O Piroian, vai tomar toma Toma, 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 toma Você está em Paraisópolis Mandelão JZF, o canal que aterroriza os bairros É o DJ JMC, o Medina dos Mandelão Ae DJ VCH, tá metralhando tudo hein